A nossa preparação tem sido muito boa né, acho que esse jogo é mais uma oportunidade para a gente mostrar o que a gente vai fazer esse ano, diante da nossa torcida, na Flórida a gente não teve pouca gente lá, então aqui a gente está com a torcida em peso e acredito que a gente tem muito a mostrar esse ano aí pelos trabalhos que tem feito o professor, que a gente tem se preparado muito bem para esse ano ser um ano muito viterioso. É dia para começar a recuperar a confiança da torcida ou não dá tempo para isso? Tem que começar o campeonato mesmo, para a Fial voltar a confiar no time? Também né, apesar de um amistoso não se levar muito em conta, que vai valer o campeonato mesmo, mas se a gente perder a cobrança vai ser a mesma, então a vitória tem que ser bem, tem que ser convincente e a gente tem trabalhado bastante para as coisas acontecerem bem esse ano. Como é que está a disputa das vagas no time titular? A gente sabe que na época do Tite ele incentivava muito os jogadores, havia muitas posições em que mais de um jogador brigava pela vaga, como é que está isso com o Carilho? Ele trabalha da mesma forma? Como é que você está vendo essa disputa agora para você, que a princípio não está no time titular? Como é que você está vendo isso? Está muito boa, muitos jogadores de qualidade no setor, então vem chegando mais jogadores e as oportunidades vão aparecer e todo mundo tem que estar pronto. A gente vem recebendo a confiança do treinador, todo mundo, ele tem que tratar todo mundo igual, então acho que cabe a nós fazer por merecer a vaga titular. A gente vai fazer por meio que a vaga titular.